Muita gente pergunta se é do meu pai. Perguntei se Fusca é do seu pai. Você acredita? Oi pessoal, meu nome é Bárbara. Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Tenho um Fusca 75. Eu tenho ele praticamente há três anos. Não consigo passar um tempo sem ele. Tive que reformar ele totalmente. Gastei uma graninha bacana nele, mas graças a Deus eu estou do jeito que eu queria. Cada cantinho do Fusca tem minha cara, a cor, tudo interior, por fora. Totalmente foi eu que escolhi tudo. O carro é baixado e já está na veia desde pequena. Meu pai já teve diversos carros também. Já teve uns dois carros modificados. A primeira vez que eu baixei ele, eu baixei na cara e na coragem. Foi na garagem da minha casa, fez toda a adaptação. E na verdade a gente não adaptou nada. Só tirou as varetas, fez a modificação, rebaixou ele. Mas com o passar do tempo foi cansando demais a suspensão. Aí eu tive que preparar totalmente tudo de novo. Muitos homens que não gostam, né? Acham que é mais questão de interesse por aparecer. Ou que está... Muita equipe de mulher está surgindo só para o modinha. Mas na verdade não. A gente tem a equipe que chama Tukas. Temos mais de 90 integrantes na equipe. E todas que estão na equipe é porque realmente gostam. Não é mais para poder chamar atenção, não é modinha. Até porque modinha uma hora passa e o nosso não passou. Não passou e não vai passar. Porque isso já nasceu com a gente. É o nosso gosto, o nosso estilo. Muita gente pergunta se é do meu pai. Perguntei se Fusca é do seu pai. Quando eu vou abastecer, eu falo assim, se Fusca é seu mesmo? Tem certeza? Muito fretista quando abre o capu para colocar gasolina e vê a roda rosa. Fala assim, meu Deus, esse carro é seu mesmo? E para mim é um orgulho, porque tem o reconhecimento de meus amigos todos, meus familiares, que realmente sabem o tanto que eu lutei para conseguir ele. As rodas são do modelo KR 914. Tem o pneu na dianteira 185 35 17, na traseira 195 40. Quando eu comprei ele, os bancos vieram só Deus na cura. Eu tive que reformar ele todo. Eu levei em um amigo meu que mexe com a capotaria. E ele que fez toda a adaptação do Fusca. Teve que fazer preenchimento de novo, do estofado. E a cor foi escolhida comigo e meu pai. Eu queria colocar caramelo na época, mas caramelo com azul não ia combinar tanto. Eu queria dar uma diferenciada também. Eu que lavo, não deixo ninguém. Quando eu viajo, eu ligo para o meu irmão, falo com ele, não vai sair do meu carro não, deixa o carro na garagem. Meu pai, minha mãe, ninguém coloca a mão, porque eu sou muito cuidadosa com o carro. E agradecer primeiramente as meninas Mulher Sonho Carrebaixado de São Paulo. A Dani, que deu uma força total para a equipe começar. Ela é uma parceiraça nossa, antes de criar a equipe e tudo mais. E quando o Fuso estava reformando, ela sempre falava, Bárbara, não desiste não, continua, quando ficar pronta você manda mensagem. E agradecer demais a ela, agradecer também as equipes de Minas, de BH principalmente, que ajudam demais a apoiar a gente. Aos meus pais, meu irmão, valeu demais, galera. E claro, a 7008. 7008, um canal assim, diferente como o meu Tortuguita. Não é mais para poder chamar atenção, não é modinha. Até porque modinha uma hora passa. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri